Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês rico versus pobres de material escolar! Isso mesmo gente, eu sei que vocês gostam bastante de rico versus pobre, então se você gosta realmente desse tipo de vídeo, já capricha com o dedinho no like pra reforçar nossa amizade e pro Youtube entender que vocês gostam do meu canal, gostam do conteúdo aqui dos vídeos. Se inscreve no canal, você que é novo e tá chegando agora, vem fazer parte dessa família de fofuchos que cresce a cada dia e me siga lá pelo Instagram, que pelo Instagram eu consigo responder vocês e ainda mais, eu vou mandar beijo pra dois fofuchos lá do Instagram aqui no final do vídeo. Então se você quer que eu mande o seu beijinho aqui no final do vídeo, você precisa me seguir pelo Instagram e comentar qualquer foto com a hashtag vim do Youtube quero beijo, beleza? Então se você quer conferir rico versus pobre de material escolar, é só continuar assistindo o vídeo! Ai, falta uma semana pra começar as minhas aulas e eu vou dar uma revisada no meu material escolar, porque depois eu quero estar livre disso, não preciso mais olhar em material escolar. Então já vou olhar agora, ver se falta alguma coisa pra minha mãe comprar. Gente, a minha mochila eu trouxe pra vocês verem, olha que mochila linda, eu tô apaixonada nessa mochila. A minha mãe encomendou ela da Samic, que é um site que vende mochilas importadas lindas. Essa mochila ela é caríssima, mas assim, se você tiver um dinheirinho pra investir é ótima, porque o material dela é muito bom. Gente, ela é toda em jeans, é isso mesmo, eu já tô ficando mocinha, não quero mais mochila de bichinho. Eu quero mochila chique, quero mochila descolada pra parecer que eu tô numa faculdade, sabe? Eu sei que eu já vou pro sexto ano, mas eu queria uma mochila top das tops pra parecer que eu já estava numa faculdade. E eu escolhi essa aqui no site, minha mãe deixou, eu escolhi o modelo que eu queria e eu escolhi essa linda. Olha só, gente, que mochila linda, eu tô apaixonada, minha mãe arrasou, minha mãe é demais. Ai, faltam dois dias pra começar as aulas e eu tô louca pra organizar o meu material escolar. Ai, aqui tá a minha mochila linda! Gente, minha mochila é tão linda, perfeita da Barbie, ela só tá um pouquinho suja porque minha mãe ganhou da patroa dela, né? E eu vou ter que dar uma lavadinha, mas ela é perfeita. Pior que a moda dessa mochila foi há dois anos atrás, então quase ninguém vai ter, eu vou ter uma nova. Olha que linda que ela é, eu tô muito feliz que a minha mãe ganhou, ainda bem que a patroa dela não quis mais. E deu pra minha mãe, porque a minha mãe vai lá passar a roupa na casa dela e a patroa da minha mãe dá as coisas que não quer mais, dá pra minha mãe. Aí minha mãe nem precisou comprar esse ano mochila pra mim. Vou usar essa aqui da Barbie linda, ela é rosa com preto, a minha cor favorita é rosa. Então ela é muito linda, esse zíper aqui tá um pouco enterrado, mas a minha mãe disse que se passar óleo, fica bom. Então eu vou passar, então ela tá toda... Ah, e só esse lado dela aqui, ó, que também tá frouxo, perdeu o elástico. Mas a minha mãe disse que vai dar um pontinho assim e vai ficar lindo. Então essa é a minha mochila linda! Agora vamos pros cadernos, ei! O primeiro caderno é do meu canal favorito, como o canal que eu mais gosto no mundo. Ele não tem uma linha de cadernos exclusivos. Então eu pedi minha mãe pra fazer um caderno exclusivo pra mim, do meu canal favorito. E eu acho que vocês aí de casa já sabem que o meu canal favorito é o canal Megan Delicada. Minha mãe mandou fazer esse caderno fofo e lindo com a minha cara, com o símbolo do meu canal favorito. Então esse é o meu primeiro caderno e ele é de 10 matérias, pra eu colocar todas as matérias que eu quiser. Ele é de 10 matérias e é lindo! Tô apaixonada! O meu segundo caderno, adivinha? O meu segundo caderno é maravilhoso! O meu segundo caderno é da Letty Bug, porque eu gosto muito da série da Letty Bug. E eu assisto todo dia no canal. Eu gosto muito da série da Letty Bug, então eu quis comprar dele assim, pra lembrar quando eu era bem criancinha. E eu sei que eu tô ficando mocinha, mas eu achei lindo e eu não resisti e pedi pra mamãe e a minha mãe me deu. É esse aqui, ele vem muitos adesivos. Ele vem muitos adesivos e eu adoro caderno com adesivo, porque se não tiver adesivo pra mim, o caderno não presta. E o terceiro e último caderno é da foto da mamãe, gente. Olha que linda! A mamãe personalizou com a foto dela e eu achei lindo, porque minha mãe tá muito linda nessa foto. E eu vou ficar lembrando dela assim quando eu for pra escola. E eu tiver com saudade da mamãe, é só eu olhar pro meu caderno exclusivo que eu vou matar a minha saudade da mamãe. Então eu não vou ficar com saudade da mamãe quando eu olhar pro meu caderno lindo. Não é legal? Então esse é os meus três cadernos, eu estou apaixonada. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus cadernos. Eu tenho três cadernos só. Só três, porque eu vou pra terceira série e eu vou usar só três. O primeiro caderno, ele é o mais bom, que ele é de capa dura, ó. Não deu pra minha mãe comprar daqueles de bichinho, porque tava muito caro. Esse aqui tava R$3,90, minha mãe comprou. E eu já escrevi aqui na primeira página, né, porque eu tô aprendendo a escrever meu nome. Minha mãe danou, porque não era pra escrever agora. Mas ele é de capa dura. Muito bom. O segundo caderno, ele é do ano passado, que eu não gastei as folhas tudo. Aí minha mãe mandou usar esse ano também. Que é o meu caderno de desenho. Ó, ainda tem... Acho que eu desenhei o ano passado, ficou lindo. Tá vendo, ó? Tem isso tudo aqui de folha branca. E minha mãe mandou eu usar esse ano. Aí ela falou assim, que eu vou arrancar essas folhas, pôr numa pasta e ele vai ficar novinho de novo. Aí eu vou usar esse aqui, ó. E é do surf, né? Parece que é do surf, hein? E eu vou usar ele. O segundo é o caderno que a escola dá. A escola dá esse caderno aqui, ó, de capinha fina, ó, de papel. Aí a escola deu esse aqui de capinha fina. E eu já escrevi português aqui, porque eu vou usar pro português. E eu vou usar pro português esse aqui. Tá cheio de folha branca, que a escola deu. Ó, a escola deu, eu só usei duas folhas. Aí eu vou arrancar e vou... A escola deu e vou usar o resto das folhas brancas, ó. Tudo novo. Então, esse é os meus três cadernos. Ah, e de caderno eu ganhei também. Minha mãe foi lá no Craz, daqui da minha cidade. E pegou um panfletinho pra eu ler. Porque a analista tá pedindo um gibi, um livrinho pra ler. Só que o livro de ler, ele é muito caro. E minha mãe fez o quê? Ela foi lá no Craz. Minha mãe é muito inteligente. Ela foi lá no Craz, pegou esse panfletinho aqui, ó. Que parece um livro. E fala das coisas. E tem desenho. E tem escrito. E esse aqui fala do imprim... Imprimborismo. Imprimborismo. E esse aqui vai ser o meu livro, o meu gibio desse ano. É esse aqui, ó. Bonitão. E agora, por último, eu vou mostrar pra vocês o meu estojo, gente. O meu estojo é maravilhoso. Vocês sabem que eu também amo a Mulher Maravilha. E eu assisti lá no cinema o filme da Mulher Maravilha. E eu pedi minha mãe muito, muito, muito. Eu pedi muito ela um estojo da Mulher Maravilha. E minha mãe caçou, procurou muito e encontrou esse estojo lindo da Mulher Maravilha, gente. Ele é um estojo gigante. Olha o tamanho desse estojo. Olha só. Gigante. E aqui dentro, vocês não vão adivinhar. Tá cheio de caneta de gel. Aquelas canetinhas de gel com brilho. Olha só. Cara, a minha mãe é muito legal. Ela deixou eu escolher o que eu quero do meu material escolar. E eu fico muito feliz. Muito obrigada, mamãe, por me dar tudo o que eu quero. Agora vamos pro estojo. O meu estojo é o mais lindo de todos. Tem quatro anos que eu tenho essa bolsinha aqui. Eu vou pro terceiro ano. E desde o primeiro ano, a minha mãe comprou ela lá no camelô. E ela ainda tá novinha. E eu vou lavar e vou usar ela. Tem até um chaveirinho aqui de uma foto que já apagou. Nem presta mais. Mas fica bonitinho balançar. E eu vou usar ela. E é da Pequena Sereia. Eu gosto mais da Pequena Sereia. E esse é meu estojo. E eu quase não tenho muito lápis de cor. Porque meus lápis somem tudo. Olha o tanto de lápis de cor que eu tenho. E eu tenho vários giz de cera. E tem giz de cera quebrado também, né? Porque eu deixei cair e quebrou. Mas tá novinho. E esse é o meu material escolar. Ainda bem, galera, que o importante não é o material escolar. O importante é a gente ir pra escola e aprender mais todos os dias. É isso que eu acho mesmo. É. O importante é isso mesmo. Tchau. Mas o mais importante de tudo não é o material que eu tenho. E sim a vontade de aprender. É aquela vontade que eu vou pra escola pra aprender. Então essa vontade é maior do que tudo. Então se você tem uma vontade muito grande de aprender, não importa os seus materiais escolar. O importante é a sua sabedoria, a sua vontade de aprender e ir pra escola pra estudar. É isso. Beijo. Então, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra reforçar a amizade. E se inscreve aqui no canal, você que é novo e tá chegando agora. Vai lá no meu Instagram, que é esse que tá aqui na tela. Me segue por lá e comenta a última foto com a hashtag Vim do YouTube. Quero beijo. Que agora eu vou mandar dois beijinhos pra dois fofuchos de lá, beleza? Então, bora pro beijo. Então, os beijos de hoje vai pra Giovana Mendes. Um beijo, sua linda, que tá sempre participando lá pelo Instagram. E pra Maria Eduarda. Um beijo, sua linda, também tá sempre participando lá pelo Instagram. Então, se você quer que eu mande o seu beijinho também, é só ir lá no meu Instagram. Me seguir por lá e comentar qualquer foto com a hashtag Vim do YouTube. Quero beijo, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí He took me back to East Atlanta E aí E aí E aí E aí